Já vivo, já tomava a tua vida, já nem tento em te procurar Tudo que fiz por ti não bastou, hoje vivas que queres partir O que fui para ti já não perdeu, a minha vida queres-te para mim Podes levar contigo o nosso futuro Podes dizer que está tudo a acabar, mas não te podes roubar o passar Mas confesso, tenho saudade de ter dormido contigo Do teu calor, do teu abraço e do teu tempo Meu coração ainda faz o volume A minha alma de Deus está, não se sentir É que eu posso não, eu sou meu, por ti É que eu acredito nisso em mim É que eu acredito nisso em te procurar Mas não se sentir Pensei, já não consigo ver Quero levar em minha despedida Ainda lendo o meu Deus As lágrimas, carinhas, o rosto O último olhar e os olhos teus Podes sair por essa porta por mim Podes dizer, está tudo acabado Mas não te podes roubar o passado Mas não sei Tenho saudades de dormir contigo O teu calor, o teu abatimento Meu coração ainda pode fugir Terra lendo o meu Deus Mais não sei Podes dizer, está tudo acabado Podes contar que o seu prosperite É paz, Deus plata, tudo acabado É paz, Deus plata Melhor david , dentre a dor Maria lendo o seu viver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL